Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de mensagens. Nós estamos hoje na terceira mensagem da nossa série sobre uma vida transformada. E eu repito mais uma vez que uma visão bíblica das nossas vidas inclui uma preocupação com uma vida transformada. O terceiro item que eu quero tratar contigo hoje é a questão de uma preocupação que devemos ter em evitar que neguemos a verdade. Quando confrontados com a verdade, muitas vezes nós negamos essa verdade, nós rejeitamos essa verdade e nós precisamos fazer uma reflexão. Será que eu estou tendo uma incapacidade para admitir os erros da minha vida? Quando você é confrontado numa mensagem, quando o pregador toca na ferida e aponta erros, como é que você reage? Muitas pessoas acabam reagindo como Adão fez, que transferiu a culpa para outra pessoa. Esse é um problema. Se você quer ter uma vida transformada, você não pode transferir a culpa dos seus pecados para outra pessoa. Você precisa admitir as suas próprias falhas. Outras pessoas fazem ainda como Adão. Se escondem. Se escondem por detrás de alguma coisa. Adão se escondeu por detrás das árvores. Mas muitas pessoas se escondem por detrás de uma máscara de espiritualidade. No culto estão muito bem, sorrindo, abraçam todo mundo. Tem uma máscara de que tem um casamento muito bom. Ou então se escondem por detrás de uma máscara de uma profissão. Ele tem uma grande profissão, ela tem uma ótima profissão. E por isso acham que podem esconder de Deus aqueles pecados que estão lá no fundo do coração. É muito importante que você pense. Você está se escondendo de Deus por detrás de alguma dessas coisas? Por detrás da máscara profissional? Por detrás da máscara da aparência? É importante que você faça uma reflexão. Como você está reagindo quando é confrontado com a verdade? Certa vez a palavra de Deus nos conta sobre um relato do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 26, versículo 24. Quando ele estava pregando. Então uma pessoa pegou e falou assim. Paulo, você está ficando louco. As muitas palavras estão fazendo você delirar. Muitas vezes as pessoas quando ouvem uma palavra de Deus. Tocando no pecado. Falando da seriedade das consequências do pecado. Acham aquilo loucura. Acabam rejeitando a pessoa. Procurando um defeito na pessoa. Eu quero que você pense. Você quer ter uma vida transformada? Eu sei que quer. Mas para isso é necessário que tenha uma visão bíblica. Sobre como você está reagindo quando é confrontado em uma pregação. Não procure desculpas. Não procure uma outra passagem. Não fique pensando simplesmente. Ah, Deus é amor. A graça de Deus. A misericórdia de Deus. Mas procure arrependimento. Procure mudança. Procure confissão. Procure ajuda de um irmão. Procure ler mais. Procure orar mais. Jejuar mais. Se ajoelhar mais. E você terá uma vida transformada. E cada vez mais você será feliz. E sentirá a presença de Deus em sua vida. Muito obrigado por estar conosco nessas mensagens. E ativar mais. E ativar mais. Obrigado.